Hoje eu vou te passar 10 músicas que todo gaiteiro precisa aprender na gaita. Porque se não tocar essas músicas, não adianta. Mas daí não dá? Ah, mas daí o que adianta? Ah, mas que pena. É igual os standards de jazz. Todo músico que toca jazz precisa ter algumas músicas que certamente vão tocar em qualquer lugar. Porque quando ele se encontrar com outro músico de jazz, essas músicas vão ser tocadas. Então vamos fazer a mesma coisa pra música gaúcha. Infelizmente eu não vou conseguir colocar todas as músicas que eu realmente gostaria. Mas um critério que eu vou estar usando nessa lista é a diversificação de artistas diferentes. Ou seja, vai ter os Serranos, os Monarcas, Teixeirinha, Baitaca, Albino Manique e os Pertussi. Vamos começar logo com essa daqui. Amém. Essa música que eu acabei de tocar é Querência Amada, do nosso saudoso Teixeirinha. Bom, agora vamos variar um pouco pra essa daqui. Uma das primeiras vaneiras que você pode aprender na gaita, vaneira grossa dos Monarcas. Numa versão simplificada assim. No nosso sul do país tem aqueles artistas que tocam aquela gaita de oito baixos. Uma das músicas do Tio Billy assim. Quando a gente fala de vaneira instrumental, a gente não pode esquecer do Albino Manique. A sua música mais conhecida, acredito eu, que seja essa aqui. Importante lembrar que na música gaúcha a gente tem a vaneira, a milonga, o bugio. Só que tem alguns outros ritmos, como por exemplo o Chamamé. Que apesar de não ser uma música gaúcha, mas tem uma forte influência nessa região. Então uma das músicas que eu quero apresentar aqui é Tordilho Negro, do Teixeirinha. Essa daqui eu não vou falar o nome, quero ver se você consegue descobrir. Quando a gente fala de contratempos entre teclado e baixos. Albino Manique é um dos caras que realmente você precisa estudar. Bom baixudo. Alô Bertussis! Alô pessoal do Nordeste! Muita gente acha que essa música aqui é um forró. Mas na verdade é uma música gaúcha. Essa daqui ó, Milonga para as Missões. Ah, mas tem essa daqui que se você não tocar, não adianta. Você pode tocar a música mais difícil, mas se você não tocar essa, não vai adiantar nada. Todas essas músicas tem aula completa na plataforma da Fis Harmônica. Imagina você aprendendo somente a música gaúcha. Isso é possível por meio das trilhas personalizadas por estilo musical na Fis Harmônica. Onde você aprende no passo a passo e as músicas são do seu gosto musical. Ali você vai aprender toda a técnica que você precisa para desenvolver nesse estilo. E ainda tocar vaneira, shot gaúcho, rancheira, bugio, milonga e muito mais. E não somente a música gaúcha, mas a gente tem vários outros estilos. No total, 27 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser saber mais, acesse o primeiro link aqui na descrição. Nós temos os contatos também. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Ah, inclusive, hoje é dia do gaúcho. Então, parabéns aos gaúchos. Ahoche!